Chave, rap, baby, baba, Kelly Slater, não surfa, se a onda acabar Chega seu correio, tem mais de onde, meu, essa, tô com os pente cheio, nessa Só as palavras, parça, o dinheiro é carapaça, bingo, peguei só, trapaça, não é caça do flow dos pringos Olha como é o jingo, por isso eles dobram a bosta, a resposta imposta, aqui o Trump não posta bosta House vs. CH, Milhouse começa, eu quero ver, eu quero ver Sangue! Vamos pra ele! Aê família, só dá um papo, mano, aê, aê! Não tem que ter, parado Aê, aê, aê! Aê! Vamos, 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 vamos! E no rosto. Vamos, vamos, vamos. Aê, ó, passa aquela, passa aquela acentuada Aê! U, 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 U! Primeiramente, boa noite! Você tá fora, alto, aê! Ae, ae, ae Vou fazendo meu freestyle em rima é natural Você é o CH mas vai ficar sem canal É Chai não, Discovery Channel Bagulho é muito louco, eu vou fazer no papel CH você vai ser picotado Cê sabe camarada, você sabe dilacerado Black Rock ou Rocky Black O bagulho é diferente, cê vai ficar sem sep Sem casa, sem localidade Cê sabe na moral, minha rima é uma habilidade Que você não obteve O bagulho é louco, agora CH é sangue na parede Você vai ser enterrado, dilacerado, jogado soldado Você nunca vai ser equipado Oh, louco! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Vibe geral! Vai! Oh, louco! Oh, louco! Oh, louco! Ae, ae, ae Cê falou de canal Vou te contrariar E hoje te boto no seu lugar Sabe por que? Cê não tem a poesia Como se fosse uma cola Quero que se poda mídia Cê vai dar um monte de parada Com certeza Cê é a maior mancada Sabe por que? Cê não vai ser perdoado É disco, Discovery Channel Eu sou mamute E aqui cê tá jurado Quero ver se você vai me aguentar Informação você não tem para a passar É porque eu tenho a marca da promessa Cê vai me matar Mas agora a entidade é que se manifesta Seu burro Não tem ideia Eu te espanco no meio da plateia Sabe por que? Nem você pagar pau Nem uso de meu potencial Eu não sou profundo Com um ser superficial Por isso Eu te ganho no momento Nem preciso me esforçar Só aquecimento Oh! Barulho para as rimas Domingos Oh! CH! Oh! 1 a 0 CH Acerto Terminou Começa Ae! E aíiai família Agora passo a ir! Vai! Tinta 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 Juavidade, CH aqui começa, pra acabar com esse cara Cê sabe também que ele não tem pressa Ele canta muita marra na base, não passa de MC de Araque Bota uma roupa, larga aí, fala uma gira e já se sente um tupac Ei, você, Jão, você está perdido Aqui é tipo o leão de Judá, te acaba agora, sente o rugido Cê tenta até brincar, mas meu nível cê nunca acompanha Cê entra na sua casa, mas no final você apanha Você não fala muita merda comigo, Jão, não vou te perdoar Cê acabem do Espírito Santo, pra te botar no seu lugar Sabe por que de mim? Acho que ele não vai passar Ideologia dele é de jipe, a minha antiga é mangá Caraca, cusão! E a M1, Zê? Bota ele! 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 Bota porra! Vai moleque, destrói porra! Uou, 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 uou milagres amar essa maldita, cala a boca mano que eu vou falando pra você que a minha rima agora ta na pista. Infelizmente eu vou chegar somente pra te derrubar, pode entender que agora se liga na minha rima que eu vou aprimorar, cê quer falar que nessa rima eu vou falar, cê fala de mamute, só que uma multisílabe que cê não consegue mandar. Essa rima agora eu te dilacero, eu faço a minha rima, tô tranquilo CH, hoje o canal vai ser 2 a 0, já chama no canal, mil rosa ta na mídia, cartola, eu rima agora que eu sou pistaleiro, cê pode falar até de cartola, só que 3 pontos vai ser no rosto e eu sou verdadeiro. Terceiro! 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 Vamos lá familiar, eu também achei que não foi muito mal não, vocês estão ouvindo barulho para as rimas aí quebrada, aí Milhouse conseguiu ter palambar essa visão. Se não conseguiu ter palambar essa visão, tá abaixo, tá abaixo, tá abaixo. Skill, round skill. Vamos lá, barulho para as rimas do CH! Oh! Ooooooooh! É só terceiro. Milhouse! Oh! Aí terceiro round quebrada. Opa! Começa! Passa! Milhouse começa, é tudo dois! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E aí, aí se guimar um pouquinho mais rápido, mas eu preciso prestar atenção, tá obrigado? É a primeira fase, mano! Vamos pra vai, vem aqui com a batalha! Oh! 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 Yo-yo, yo-yo! Man! Aí! 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 Peraí, peraí, peraí! Oh! Suave e quebrada, vou chegando nessa rima de pagarinho Tô tranquilo, você fala de cartola Só que a minha rima é escola, neguinho Você quer falar de cartola, você se perde nesse moinho Eles falam que eu falei de cartola, seu burro Troca o seu, bota o M, eu falei marcola Deixa eu te explicar, se eu não sei nem de silábica Deixa o coração falar Tudo bem, mas na moral você é freguês Você fala de marcola, mas não é 1533 Então veja que eu sou traficante de informação Bagulho é muito louco, agora vai ter detonação Suave parceiro, então você paga pau Traficante de informação, faço projeto social Por isso não, e de qualquer maneira Ser traficante é mais do que vender droga numa biqueira Não pede droga na biqueira, essa é a verdade Projeto social falando pra todo é, é projeto de vaidade Você falou pra todo mundo, vagabundo Sentimento especialista, então morre aqui no segundo Suave mano, não tem intenção Busca vaidade na lírica, em busca da perfeição É isso que eu falo, é um passo Se não for pra fazer direito, João, eu nem faço Nem faz direito, mas com certeza é o respeito Infelizmente perfeição não existe, existe quase perfeito Você tem que entender que isso é probabilidade Pensa um pouquinho e depois mostra habilidade Por isso que eu te falo, irmão, por calabouço Existe quase perfeito e também o esforço Por isso que eu te falo, mano, não tô sozinho Esforço e trabalho é rumo do meu caminho É nóis caralho, é nóis caralho É nóis caralho! A gente não tem que entender que isso é bom É nóis caralho, é nóis caralho Obrigado.